Olá, hoje nós vamos falar sobre esclerose sistêmica e manifestações clínicas da esclerose sistêmica. A esclerose sistêmica é sem dúvida uma doença multissistêmica, afeta múltiplos órgãos, então aqui a gente vê desde a parte vascular até a parte de comprometimento cardíaco, fazendo fibrose miocárdica, derrame pericárdico, fibrose pulmonar, acometimento de pele, são vários os órgãos e isso é bastante heterogêneo de paciente para paciente. Na pele nós temos o quadro, característicamente na esclerose esclerose sistêmica, o quadro de espessamento cutâneo, existe uma fase edematosa inicial, nós temos puffy hands, puffy fingers, que evolui para um espessamento da pele, um espessamento da pele dos dedos que nós determinamos então de esclerodactilia. A pele também é cometida por uma alteração da sua coloração, é muito característico, é uma alteração de hipo ou hiperpigmentação, isso é bastante perceptível pelos próprios pacientes, fazendo um aspecto em sal e pimenta, a gente chama um termo de leucomelano-dermia. Os pacientes, eles podem apresentar também, devido ao espessamento da pele, ao redor da boca, um grau menor ou maior de microstomia, os pacientes chegam com essa queixa, falam que o dentista refere que o paciente está tendo muita dificuldade de abrir a boca, é difícil, inclusive a higiene dos dentes, devido a essa microstomia, às vezes de grande monta, existe um preguiamento perioral, que pode ser bastante evidente. O achado de teleanjectasias faz parte, inclusive, dos critérios de classificação da esclerose sistêmica. As teleanjectasias são, é um achado específico da doença, são dilatações dos vasos sanguíneos mais superficiais na pele e um dado importante que a gente não pode deixar de considerar, é que essas teleanjectasias, elas podem se estender ao longo de todo o trato digestivo. Então, às vezes a gente vê as teleanjectasias em mucosa oral, na língua, mas podem se estender também ao longo de intestino, na forma de anjo-disclasia, fazendo uma micro-hemorragia crônica, às vezes levando até um grau importante de anemia desses pacientes. E muitos pacientes também se sentem desconfortáveis devido à estética causada por esse quadro das teleanjectasias. E também existe o quadro da calcinose. A calcinose compreende depósitos de hidroxiapatita, se entende explicar, se procura explicar esses depósitos, por que ocorrem esses depósitos normalmente em superfícies extensoras do cotovelo ou nos dedos das mãos. Esses depósitos de hidroxiapatita, eles podem ser minúsculos, pontuais ou podem ser muito grandes, extensos, é de um manejo bastante difícil, de um tratamento muito difícil, podem levar à ulceração, à infecção. Se entende que a hipóxia poderia ser um fator desencadente desses depósitos de hidroxiapatita no tecido desses pacientes. Então a gente tem algumas imagens, se vocês vejam essa paciente, ela tem vários achados que a gente pode ver. As teleanjectasias é o que mais chama atenção. Também quando nós utilizamos as medicações vasodilatadoras, essas teleanjectasias podem piorar. Vocês vejam o afinamento dos lábios dessa paciente, uma microstomia, que é evidente também, o preguiamento perioral ao redor da boca, como o próprio nome diz, esse preguiamento. É uma face bastante característica que nós não podemos deixar de fazer o diagnóstico, né? Num quadro assim. Aqui são fotos do nosso ambulatório. As teleanjectasias, elas podem se apresentar bem avermelhadas, mas também às vezes como algumas alterações mais acastanhadas. E a gente sempre quando vê essas teleanjectasias em região palmar, a gente deve considerar o diagnóstico de esclerose sistêmica. Aqui vocês veem esse aspecto de puffy fingers, puffy hands, essas mãos mais gordinhas. Muitas vezes os pacientes chegam na primeira consulta com queixa, essa queixa de dor, esse aspecto das mãos e dos pés mais inchados. É um quadro inicial frequente. E aqui essas alterações de hipopigmentação da pele, essa perda dos melanócitos nos folículos pilosos, levando até a um quadro semelhante ao vitíligo, que às vezes confunde. Aqui vocês vejam que essa paciente já tem a mão em garra devido ao espessamento grave da pele. Ela apresenta essas ulcerações na altura das interfalundianas proximais, que são ulcerações não isquímicas, mas são mais ulcerações traumáticas, devido à postura, inflexão dos dedos. Aqui a gente tem a imagem de depósitos de hidroxapatita. Aqui são esses quadros da calcinose nessa paciente. Essa calcinose pode ulcerar e ocasionar úlceras dolorosas. Na verdade, a calcinose é um quadro doloroso, aqui ela é bem pequena, mas já bastante desconfortável. Nós temos, no ambulatório, não se tem nenhuma pessoa especializada em fazer esse manejo desses depósitos, de fazer o debridamento, de usar um tratamento tópico. Então, a gente tem uma certa dificuldade de tratar esse processo. Nós acabamos utilizando o diutiazem na mais alta dose tolerada pelo paciente e a colchicina quando existe um processo inflamatório associado. Em relação ao acometimento vascular periférico, nós já falamos em outra aula do fenômeno de Reinaud, que é uma característica muito prevalente, muito característica dos pacientes com esclerose sistêmica. Existem pacientes que apresentam um fenômeno de Reinaud de menor monta e aqueles pacientes que apresentam um fenômeno de Reinaud muito grave, com úlceras digitais associadas, com gangrina, às vezes pode ocorrer amputação espontânea das falanges desses pacientes e colocar que o fenômeno de Reinaud, ele pode se apresentar muitos anos antes do início da doença, principalmente naqueles pacientes com esclerose sistêmica cutânea limitada. De forma que nós consideramos o início da esclerose sistêmica para fins de trabalho, por exemplo, em publicação, quando o paciente apresenta o primeiro sintoma que não o fenômeno de Reinaud. Isso é descrito no trabalho. O paciente tem cinco anos de doença porque ele iniciou o primeiro sintoma que não o fenômeno de Reinaud há cinco anos. E nós temos que considerar, existe todo esse acometimento microvascular na esclerose sistêmica, mas nós temos um quadro macrovascular, uma obstrução de grandes vasos que nós nunca podemos desconsiderar a possibilidade de ele estar presente e a gente deve lembrar de fazer investigação. Como, por exemplo, fazer um ecodopler arterial para ver se não existe uma obstrução. Aqui nós temos algumas fotos do nosso ambulatório. Aqui vocês vejam uma paciente com uma cianose de extremidades. A gente vê que ela tem úlceras digitais porque ela tem a perda do epitélio. Então, isso caracteriza a presença de úlceras digitais, a perda dessa camada de epiterização. Aqui, a gente chama, nessa outra imagem, nós chamamos de cicatrizes estelares ou pitting scars. Aqui nós não chamamos de úlceras porque o epitélio está preservado. Não houve perda dessa camada do epitélio, diferente daqui onde houve essa perda. As cicatrizes estelares, elas são uma manifestação de isquemia digital e não são uma cicatriz de uma úlcera que já teve. O paciente pode apresentar-se apenas com cicatrizes estelares. Ou o paciente pode se apresentar com úlceras graves ou se apresentar com cicatrizes estelares. Ambas são manifestações de isquemias digitais. E aqui é uma manifestação de uma isquemia mais grave que evoluiu para a gangrena. Certamente, o paciente pode necessitar da amputação dessa falange distal que, às vezes, infecciona ou, às vezes, ela fica seca e acaba amputando de uma forma espontânea. E lembrar, como eu falei, das obstruções macrovasculares, os pacientes também apresentam úlceras em membros inferiores, que são de bastante difícil tratamento e acompanhamento, mas que nós também vemos nos pacientes com esclerose sistêmica. O pulmão é um órgão muito nobre e um órgão muito nobre também na esclerose sistêmica. Hoje, ele ocupa a causa de principal mortalidade na esclerose sistêmica. Os principais acometimentos pulmonares compreendem a doença do interstício pulmonar e a hipertensão arterial pulmonar. E são essas as causas de principal mortalidade na doença. Então, sem dúvida, como nós temos uma grande prevalência do envolvimento pulmonar na esclerose sistêmica. E esse acometimento se dá nos primeiros cinco anos de doença, portanto, ocorre de uma forma precoce, nós temos que estar muito atentos para essa avaliação pulmonar, para esse acometimento pulmonar, para que isso possa ocasionar um diagnóstico precoce. Então, nós fazemos uma busca ativa, nós não esperamos o paciente apresentar sintomas. Nós realizamos a tomografia de tórax de alta resolução como um padrão ouro de investigação no paciente com esclerose sistêmica. O ecocardiograma para investigar a pressão sistólica da artéria pulmonar, como um dos exames para investigar a hipertensão arterial pulmonar, sendo o padrão ouro o cateterismo do coração direito, sem dúvida. E realizamos as provas de função pulmonar para acompanhamento dos pacientes com doença intersticial. Aqui, mostrando nessa publicação de 2017, onde houve a participação do nosso ambulatório com os pacientes, a principal causa de mortalidade na esclerose sistêmica, que é o envolvimento pulmonar, traduzido como a fibrose pulmonar. São pacientes do Eustar, que é um grupo multicêntrico com pacientes de todo mundo que acompanham em centros ambulatoriais de estudo da esclerose sistêmica. E nós vemos hoje que a principal causa de morte nesses pacientes são as causas pulmonares, a fibrose pulmonar e a hipertensão arterial pulmonar. Esse é um trabalho de 2012, do doutor Percival, com um número grande de pacientes em dois grandes centros universitários, ratificando esse achado do envolvimento bastante prevalente do pulmão na esclerose sistêmica, mais de 50% dos pacientes acometidos com envolvimento pulmonar. Eu diria que no nosso ambulatório nós temos mais de 70% dos pacientes apresentando envolvimento pulmonar e mostrando essa grande porcentagem das mortes relacionadas à doença pulmonar intersticial. Nós temos nas diferentes colagenoses, diferentes tipos de envolvimento pulmonar. Na esclerose sistêmica, nós temos principalmente a pneumonia intersticial não específica como a principal causa de envolvimento pulmonar, a principal forma de envolvimento pulmonar, seguida pela pneumonia intersticial usual. Vocês vejam que essa pneumonia intersticial não específica, que é a forma mais comum de envolvimento pulmonar na esclerose sistêmica, ela é caracterizada por um achado de alterações com vidro fosco, com fibrose, principalmente em bases pulmonares, são alterações bem homogêneas e que respondem muito bem à imunossupressão. Diferentemente da pneumonia intersticial usual, na pneumonia intersticial usual, nós vemos alterações muito irregulares, heterogêneas, existe um pulmão totalmente comprometido, às vezes ao lado de um pulmão normal, com uma distribuição caracterizada por esse aspecto de favelamento, então precisa existir esse achado de favelamento para nós termos esse achado de pneumonia intersticial usual e a pneumonia intersticial usual responde muito mal à imunossupressão, tem um prognóstico pior, mas não é a forma mais comum de envolvimento pulmonar na esclerose sistêmica, a forma mais comum é a pneumonia intersticial não específica. E nós temos também a hipertensão arterial pulmonar, a gente vê esse alargamento da artéria pulmonar, esse aumento do diâmetro da artéria pulmonar, é uma situação bastante grave na esclerose sistêmica, com uma redução da sobrevida. Aqui a gente vê o impacto da doença pulmonar não tratada na sobrevida dos pacientes com esclerose sistêmica, sempre a sobrevida maior naqueles pacientes sem acometimento pulmonar, naqueles pacientes com acometimento pulmonar sem hipertensão pulmonar, infelizmente naquele paciente com hipertensão pulmonar, a sobrevida é ainda mais reduzida. Em relação ao trato gastrointestinal, é muito prevalente essas manifestações no paciente com esclerose sistêmica, em maior ou menor grau. Nós podemos dizer que esse acometimento se estende desde a boca até o ânus. Na boca, como nós já falamos, existe a microstomia, o ressecamento das mucosas, comprometendo muito a higiene dental. No esôfago, é muito frequente o achado da desmotilidade, o paciente tem essa dificuldade de engolir o alimento, tem esse quadro de disfagia, às vezes bastante importante, com refluxo. É um paciente que nós fazemos a endoscopia anualmente, nós temos que estar atentos para a possibilidade da esofagite, do esôfago de Barrett. Muitos pacientes nossos fazem acompanhamento conjuntamente com a gastro. E às vezes precisam de medidas de intervenções cirúrgicas, devido a esse acometimento esofágico grave. Existe toda uma mobilidade, um trânsito do alimento comprometido ao nível do trato gastrointestinal. Então, o paciente tem essa queixa de plenitude abdominal, de saciedade precoce. No intestino, pode haver esses quadros de pseudo-obstrução, haver um supercrescimento bacteriano. Nesses quadros de supercrescimento bacteriano, eles são suspeitados naquele paciente que fazem períodos de diarreia e melhoram muito com administração de antibióticos. Então, se faz ciclo de antibiótico nesses períodos de diarreia que o paciente apresenta e ele melhora de forma bastante significativa. O paciente também, muitas vezes, ele apresenta incontinência fecal. Existe um comprometimento da musculatura lisa, da inervação. E isso acaba não sendo perguntado na consulta, o paciente não fala, não manifesta essa queixa e é de difícil manejo. Mas isso é o médico, porque cabe ao médico perguntar se existe esse quadro da incontinência fecal para o paciente poder ser encaminhado para o médico especialista. Então, a gente vê algumas imagens do esôfago com bastante dilatação, com nível líquido, com alteração de pressão do síntere esofágico inferior, fazendo esse quadro de refluxo. Então, quando a gente vê esse esôfago com conteúdo líquido, nos mostra um esôfago bastante comprometido, nos traduz um esôfago bastante comprometido em termos de sua motilidade e em um quadro bastante importante. Aqui, esse quadro, a gente vê um quadro de pseudo-obstrução, a gente vê todo o intestino bastante dilatado. O paciente, às vezes, precisa ser manejado cirurgicamente, é um quadro grave. E aqui, a gente vê, são ectasias da vasculatura gástrica. A gente chama, tem um nome, estômago e melancia. Olha o aspecto. Se não lembra uma melancia, então é bem watermelon estômago. e pode fazer um quadro de sangramento importante. E é um quadro que é característicamente encontrado, pode ser encontrado na esclerose sistêmica. Então, esse quadro do trato gastrointestinal, esse comprometimento, é bastante prevalente em alguns pacientes e pode trazer complicações, muitas vezes, graves. A crise renal esclerodérmica era, antes do advento dos inibidores da ECA, na década de 80, era a principal causa de morte na esclerose sistêmica. Vocês vejam nesse slide da doutora Virginia Stin, de 2007, aqui, mostrando a principal causa de morte na década de 70, na década de 80, sem dúvida, era a crise renal esclerodérmica. A fibrose pulmonar, representada aqui em azul, ela não era a principal causa de morte, ela foi se tornando a principal causa de morte, mas antes era a crise renal esclerodérmica. Que, com o advento dos inibidores da ECA, que são utilizados com muito sucesso no manejo dessa crise renal, ela diminuiu a sua prevalência, mas a gente ainda vê episódios de crise renal e são quadros que devem ser manejados para tratar esse paciente. Eles são caracterizados por uma hipertensão arterial acelerada, uma rápida falência renal, elevação da creatinina. O paciente mais exposto a desenvolver a crise renal esclerodérmica é o paciente com a forma sistêmica cutânea difusa. Então, esse é o paciente que nós devemos estar atentos e mais ainda aquele paciente que apresenta um anticorpo anti-RNA polimerase 3. E mais ainda o paciente que faz uso prévio de corticoide. Por isso que na esclerose sistêmica nós temos muito receio do uso de corticoides. Principalmente naquele paciente com fatores de risco para crise renal esclerodérmica. Ou seja, principalmente para aquele paciente com a forma cutânea difusa. Nós utilizamos os corticosteroides na esclerose sistêmica para situações pontuais. Nós não utilizamos como uma medicação de base para o tratamento. Então, quando nós utilizamos nós não queremos passar de 10mg ao dia devido ao risco da crise renal esclerodérmica. E nós sabemos que mesmo as baixas doses de corticoide podem predispor à crise renal. Interessantemente, não é indicado o uso do inibidor da ECA preventivamente naqueles pacientes com risco de crise renal esclerodérmica. Eles podem fazer um efeito rebote, eles podem aumentar a mortalidade. Aqui mostra a artéria renal comprometida, se fala de uma imagem em casca de cebola com oclusão do lúmen arterial na crise renal esclerodérmica. Fazendo toda uma cascata de renina, angiotensina, aldosterona. Fazendo o desencadeamento dessa elevação dos níveis pressóricos e elevação da creatinina. Muito obrigada. 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 Obrigada.